Passarinho Pena Amarela Eu estou triste, vem aqui me visitar Meu passarinho querido, que se chama canarinho Você tem sua companheira, e eu estou aqui sozinho Você tem sua companheira, e eu estou aqui sozinho Eu estou aqui tristonho, relembrando do meu bem Que está muito distante, pensando em mim também Que está muito distante, pensando em mim também Vou fazer uma cartinha, meu amigo canarinho Você vai levar a ela, agarrada no piquinho Quando você vem de volta, deixa ela um beijinho Traz a resposta em breve, e não parem no caminho Traz a resposta em breve, e não parem no caminho